Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje gente, eu vou mostrar pra vocês aqui ó Como que tá nosso jardim que a gente fez aí Postamos o vídeo faz pouco tempo Então eu vou mostrar pra vocês algumas mudanças que já tiveram nele, tá? Primeira coisa que aconteceu aqui gente, eu adicionei alguns vasos que eu tinha Deixa eu mostrar pra vocês Eu já tinha plantado da coleção e esse não foi colocado ao chão, então Esse cacto ali ó, a orelhinha de chureque Aquele vasinho ali Então eu acrescentei algumas coisas pra dar um pouco mais de volume né Plantas da minha coleção pessoal, então eu vou deixar aqui junto com o nosso jardim Olha só essa coisa linda, essa opativeria Ela é meio cristata ó Tem algumas folhinhas secas ali pra retirar, mas tá perfeita E as plantas já estão todas adaptando aí pessoal Ó que coisa linda que tá ficando No momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui tá um pouco de sombra Mas a parte da tarde bate bastante sol aqui Eu tô tendo até que colocar um sombritezinho por cima Ali ó Então eu vou adaptando assim Então se você resolver fazer na sua casa e não tiver nada de sombra É bom você fazer isso ó Repare essa jade aqui ó Essa daqui também era coleçãozinha pessoal Tô com bastante jade aqui gente É... Fiz até uma brincadeira aqui ó Mas enfim ó Veja que as folhinhas dela queimaram um pouco ó Mas foi bem pouquinho ó As outras estão todas saudáveis Já está ficando vermelhinha aí ó Já tá começando a pegar pigmentação Tá vendo esse enrugadinho aqui ó Isso aqui é um sinal de falta de água tá Eu tô regando quase todos os dias os vasos aqui Porque tá ventando bastante e aqui tá no sol pleno Então... É... Pega... Seca bem rápido os vasos Então nessa época aqui que tá bem quente Rego um pouquinho mais de frequência Ó o trajadezinho aqui ó Esse aqui é mini jade Esse vasinho aqui eu tenho ele já faz meses Está muito lindo ó Então é isso pessoal Aí coloquei também Se vocês verem no vídeo lá Vou deixar na descrição aqui A parte de trás ali ó O sombrite tava erguido Eu coloquei aquelas madeirinhas Que são as toras que sobraram aqui da estufa né Que fizeram o morão Então eu coloquei ali também atrás E na frente a gente fez de tijolinho A vista Eu ia fazer daquela forma lá Mas ficou feio Não gostamos Então a gente fez de tijolinho Porque a gente notou dois problemas aqui Que a gente não tinha percebido Como aqui é a entrada da estufa Como eu mostrei lá no vídeo Ela é meio em diagonal ali Então quando a pessoa vem aqui Como não tinha essa barreira A chance dela chutar as plantas aqui Tava muito grande E ainda mais elas vão crescer E vão começar a sair pra fora ali Então a gente tem que fazer essa barreira Pra proteger as plantas né Então é isso meus amigos Aqui é a parte do nosso mini jardim Espero que vocês tenham gostado Mas ainda vou mostrar mais uma coisinha pra vocês Antes que eu me esqueça Os tijolinhos estão meio feios assim Mas depois a gente vai pintar Tudo bonitinho tá Que ainda não tá pronto Então depois a gente vai pintar o chão Tudo certinho E vai dar um acabamentinho Espero que até lá as plantas já estejam desenvolvido um pouco né Vai ser daqui duas, três semanas Atualizar pra vocês também O vaso que eu tinha feito né Minha floreira Repleto de suculentas Olha que coisa linda que tá Muito coloridas Essa daqui também fica bem na ponta da estufa Então recebe sol o dia todo Olha esse castelo de fadas aqui Quando eu fiz Quando eu plantei no caso né Veio bastante pergunta no vídeo Como eu consegui deixar dessa cor aqui ó Sol pleno pessoal Na verdade esse cacto aqui Eu tenho ele faz tempo já E ele não se desenvolvia tanto Mas só que Essa cor aí É difícil conseguir Olha Tá meio alaranjado Muito estressado Aí tem uma Beatrice ali Enfim Tá bem bonito também Agora eu vou mostrar mais um vazinho Que a gente fez aí E eu filmei pra vocês Olha aí pessoal Essa aqui é a Ravort A Simbiformes Você lembra que a gente fez um videozinho? Ó Não tinha haste floral Já deu florzinha Tá vendo? Então um vazinho também que deu certo Nosso plantio já tá Bem fixo aí Hoje eu vou regá-lo novamente também Essa daqui eu não cultivo tanto no sol tá? Tá aqui dentro da estufa assim Mas eu procuro deixar um Embaixo da mesa ali Que eu acho que ela se adapta melhor Senão ela queima com muita facilidade Essa planta aqui Mas é isso aí ó Mais um vazinho Atualizado E a última atualização São os nossos berçários Olha só pessoal Coloquei aqui Nessa bandeja agora Vou começar a cultivar dessa forma Olha essa fantôme Milky Way Ó diamante Tem várias Olha o tamanho É... Então eu vou começar a cultivar aqui dessa forma Se vocês quiserem saber o porquê Que eu modifiquei meu modo de fazer o berçário Vai ser assim daqui em diante Eu posso contar no próximo vídeo Tá bom? Eu posso falar um pouco mais sobre isso Deixa eu mostrar pra vocês Como que tá estressada essa diamante Olha só Olha a cor Olha a ponta Essa daqui já tá um pouco mais verdinha Mas tá bonita também Aí tem diversas outras plantas ali Que eu posso mostrar em um próximo vídeo Tem alguns cactos também Então é isso pessoal Daqui a pouco eu vou regar meu berçário É... Desejo um excelente dia pra vocês Vocês estão assistindo esse vídeo aqui na sexta-feira santa né? Espero que vocês estejam em casa aí com a família Então é isso pessoal Um excelente dia Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau